A Música Nossa fragança vai invadir toda a atmosfera Isto é Flow-2012 que o cara é minha guerra É só o Skill pra espalhar terror na pista Quando entramos no topo como um atentado terrorista Acabou tolerando aqui só sair de risso Tem outro tombo nos pratos mereiras na técnica Diz agora que o flow não bate Eu drivo um tipo de dano na linha, sou o crack Venha um brodo, sou JT de madrugada Temos festas aposada com uma dama assim de marmelada Passando vidas que isto vai ficar bem quente Te evitar de volta com a boca de muita gente Levanta já e te remexe nesta rada Não estou para brincadeiras, é para arrebentar uma burada Concretamente és na frente da minha hardware Arrastamos o teu grupo de damas tipo o Fernando Escuta e não vale a pena negar Só que tu vais te dançar ao ritmo do flow Mas pela lado do teu chá Inclusive dos idosos no som Diz então também está cá Diz já é manuel assim, vem com as pistas Não está para acreditar Vossas e monstras eu vou fazer Memoriza, este é a flow 212 Ficamos com o or, vocês chegam com o bronze Calidez DV nº11 Rusty na produção, ainda temos DJ Tom Componentes suficientes para o set Só contra vossos elementos, não peleamos no inverso Muita missão, não se limite ao universo Novo estado, nova brisa neste rap controverso Yeah! Mãe niggas sem tos Arcos vão se evitar o boicote Leito só é tão grifadas a coiote Cus fogo no beat do sensual What? 102 privado é o spot Não sombra, vai aguentar nas colunas do teu bote Escalado no próximo, o motor da McLaren Imagine NY, é que é Dona Karen Abensuats, ok, amém Não vale a pena competir, não salve-lhe Allen Bromante, isto vai, vem Caliga e JV que vale a mais, tem Rappers na tua zona sei que não tem Quem passa a frente é o nosso projeto, boy Diz-me quem Rappers citando 5 de Jorge por Estela Capela Provoca a queda do cabelo Tipo Fato Capela Fechar a meta tipo França e Dolby Coel Não aguenta tudo o sprint Do Zip e Doze Shine Memes e Bling Bling Memes e Bling Bling Zip e Doze Shine Memes e Bling Bling Yeah, I'm Priv and Priv I'm Pak 만�rí Nunca gost members que dance ao chico do o flow Pericles atrapado do teu shine O bosco e doze do som Do de jeito que também está cá E estarei mano, eu sei que eu fiz Gostava a acreditar Próximo, eu sei que eu vou morrer O que não vale a pena negar E tu veste a dançar ao ritmo do aflou A escala do teu sangue Dois e doze noção E o jeito também está cá E estarei mano, eu sei que eu fiz Gostava a acreditar Próximo, eu sei que eu vou morrer